O que é o ciladão? É o ciladão, vamos ver o que é o ciladão. Aí pessoal, estamos aqui com a Play Doll. Antigamente era conhecida por Super Massa. Pegamos um kitzinho bem básico, mas que é bem legal, porque aparentemente você pode fazer o cabelinho aqui da menina. Tá no salão aí de beleza, vem uma tesourinha e vem em dois potes de massinha e vem uma maquininha pra você cortar o cabelo aqui. Aqui diz, ingredientes, água, farinha, de triclorito de sódio, de cálcio, amido de milho, óleo mineral, blá blá blá. Validade, tempo indeterminado. Então, quanto em trigo, a toque sem conformidade. Play set. Legal. Beleza, papai vai abrir agora aqui. Vamos ver aqui como é que funciona. Essas mega caixas aqui. Vem com uma fita. Abri. Tô abrindo. Papai abriu. Vamos ver o que vem. Olha só. É. Vem a nenê. Quer dizer, a menina. Aqui o salão de beleza. A tesourinha. A maquininha. De cortar. A cadeirinha. E acabou. As duas massinhas aqui. É legal brincar no ambiente limpo. A menininha aqui. Aí. Consegui abrir aqui. Levei meia hora pra abrir isso aqui. A cora tá aqui, ó. Play doll. Opa. Papai pega. Abri. Abri. Vou abrir. Aí. A lacinha. Cortar. Preportar. Opa. Tá difícil de tirar, viu? Ó. Ficou um pouco lá no fundo, mas tá bom. Isso. Vamos montar aqui a cadeirinha dela, filha? Ó. A cadeirinha, ó. Você põe aqui assim, ó. Deixa a cadeirinha. Aqui. A cadeirinha aqui. Isso. Será que é assim? A cadeirinha vem assim, né? Com um buraco. Aí você encaixa a menina aqui. Encaixou. Beleza. Aí não sai mais, né? Aí eu acredito que você vai pôr a massinha aqui dentro. Vai pôr aqui. Dá pra você formar alguns moldes aqui atrás, assim, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? São estilos de cabelo. Veio na cor... Laranja. Aí agora a gente vai fazer aqui a mágica, hein? Ó lá, filha. Fica vendo? A mágica... Do cabelo crescer, ó. A gente vai empurrando pra baixo. Ó lá, filha. O cabelinho, ó. Ó o cabelo. Ó o cabelo como é que ficou. Ah, que da hora isso. Aí você pode ir com a tesourinha e vai cortando o cabelinho, né? Vou cortar do lado aqui pra deixar moicano. Cortando. Cortei. Aí aqui vai cortando. Aí você tira o excesso. E joga pra trás, assim, ó. Aí igual no salão de barbearia, você tem que limpar aqui, né? Os cabelos que caem. Cabelo moicano. Vamos ver a outra massinha aqui, ó. A outra não. A outra? A outra é azul, ó. Também. Tá, filha. Pega um pedaço pra você. Azul. Deu. Deixa eu pegar um pouquinho aqui só pra fazer, ó. Deu azul. Agora vai pegar aí. Vai ser junto. O que sobrou pra fazer mais? Isso é meu. Tá, tudo é seu, filha. Tudo é seu. Aqui, ó. Ao redor do suporte aqui da cadeira. Dá pra você ir fazer uns moldezinhos aqui, ó. A borboleta. E aqui dá pra cortar o cabelo assim, ó. Igual maquininha mesmo. Aí, ficou com a zera. Careca. Ah, dá pra fazer uns moldes aqui atrás, ó. De azul. Aí, forma um cabelo aqui, ó. Que forma assim, ó. Cabelo. Ah. Legal. E aí, por favor. Essa é a cabeleireira Vai cortando Isso Corta mais Corta mais que ele tá querendo deixar bem Curtinho o cabelo Cortando aí Deixa eu ver como ele tá ficando Deixa eu ver Ih, ficou careca Ficou careca Acho que você cortou demais, hein Você cortou demais o cabelo dele Ah, cortei É lindo Ah, cortei Ah, cortei Vixe, esse foi o monstro. Se inscreva no canal.